Terminou mais um Neste sábado, semifinal sub-20 Aqui no Florestal Galinho ABC Fuleirão Imperador Seu Edson Técnico do Galo Só respeita Só quero que respeite Respeite o meu trabalho Porque tava triste que meu tio era ruim Respeite o meu trabalho Olha lá, como é que é lá Olha lá, como é que é os caras do Galo Briga generalizada Entre jogadores do Imperador E do Atlético Acreano Após a vitória Do Galinho ABC Derrotou o Atlético por 1 a 0 E agora é briga generalizada No Florestal Jogadores dos dois times Chega o pessoal Do Deixa Disso Tenta acalmar os ânimos Dos jogadores Dos garotos O Imperador perdeu a vaga Para a final sub-20 Quem ganhou foi o Atlético Acreano Aí está a festa do Galinho ABC Fuleirão Imperador 1 a 0 Gol do João Camisa número 7 Aqui o Atlético Aí o Imperador O jogador O jogador está mostrando O jogador do Imperador Tirou a camisa Está mostrando agressão Mostra aí por favor A agressão foi agredida ou não? Aí o professor Ulisses Tirando os jogadores do Imperador E aqui O Galinho ABC Mais só Mais só Foi tu que fez o gol João Camisa 7 Rapaz O gol Colocou Galinho O Galinho ABC na final Sim Trabalhamos muito Para chegar até a final Tivemos dificuldade Mas Deus vamos ver Deus vamos ver que trabalhe Fiquei feliz com o gol E ajuda a minha equipe Para chegar a final Muito obrigado E ali a professora Carla Pagando a promessa De joelho Pagando a promessa Que ela fez Para ser Finalista Do campeonato Sub-20 2021 Que disputa Vaga Para a Copa do Brasil E Copa São Paulo De Júnior Aqui no Florestal Agora o Galo Vai enfrentar O vencedor De Vasco da Gama Amanhã dirá Está aí a professora Carla Deus é fiel Honrando Diga professora Deus é fiel Deus sabe de tudo Que nós passamos Para chegar até aqui E ganhar do monstro Que nem o Galvez Só mostra o tanto Que ele é fiel Valorizou a vitória Meu Deus O Galvez é um timaço Mas nós também temos um timaço E Deus hoje mostrou Mostrou para quem assistiu Que a gente merecia Para a final E você também Está pagando sua promessa Vamos, eu estou com ela Porque a gente é família E a gente vai Compre junto Saímos todo mundo Ganhou a vitória Ô professora Foi muito sacrifício Esse campeonato Meu Deus Só quem sabe Somos nós Você é o Keves O Keves Camisa Número 17 E Keves Você é de mãos dadas Com a professora Honrando Respeitando Tudo que vocês Prometeram para Deus Para conquistar Essa vitória Né professora Carla Ela que dedicou-se Com o marido Madson Que é o treinador Do time E agora Ali no centro Do gramado A Arbitragem Com o seu Fábio Santos A frente Fala ali Com o jogador Do imperador Depois de todo Aquele tumulto De toda aquela Confusão Generalizada Aqui no campo Do florestão Blog do Chico Pontes Facebook do Chico Pontes Um presente E o loco Aí o técnico O árbitro Fábio Santos Até Orientando A garotada Não é professor? É exatamente O menino Sim, que ele é um menino Que tem um futuro brilhante Isso não é um perfil dele Já pintei outros jogos dele Ele é um menino muito educado Final do jogo Infelizmente Perdeu a cabeça E isso aqui É categoria de base Isso aqui é para educar No jogo profissional Não falaria isso Mas falando para ele ter calma Porque o jogo Um ganha e o outro perde Erros pode acontecer Não é o fim do mundo, né? Não, não é Isso é só um jogo, né? E eu falei para ele Não justifica No final do espetáculo desse Acontecer isso É uma coisa triste, né? Foi quantas expulsões mesmo, Fábio? Três ou quatro Ou cinco Agora no final do jogo A gente vai conversar E aquela briga generalizada Você sabe o pivô de tudo aquilo? Não, o pivô Foi o placar do jogo? Cara, foi muito triste Eu não sei realmente O que aconteceu direito Eu vou conversar agora Com a minha equipe E a gente vai fazer uma análise Tá bom Muito obrigado aí O Fábio Santos Escudo CBF Muito seguro Nas arbitragens dele No trabalho dele Principalmente Num jogo desse Que é uma partida decisiva Onde o Galinho ABC Fulerou o Imperador Venceu por um a zero Tirou o Imperador da final E agora o Galinho ABC Vai enfrentar O Vasco O Andirá Vamos agora Com o técnico Madson Que é o esposo Da Carla Que acabou de pagar A promessa dela Lá e vem ela Com o jogador Lá, ó De joelhos Travessou o campo De ponta a ponta E, Mads Foi uma Campanha Corrida Corrida Sofrida Tanto faz Qualquer adversário Que vem A gente tem que ganhar A gente tem que enfrentar Qualquer um Muito bem Deixa eu pegar aqui Essa comemoração Vai, vai É o venciário do Galo Jogador Estou demorando a vitória E, na final Na final do sub-20 Na final do sub-20 O Galo Fala aqui com Presidente Elson Azevedo Presidente Elson Azevedo Presidente Elson Azevedo O seu Atlético Acreano O Galinho ABC Fuleirão Imperador Você está na final Graças a Deus Parabenizar o trabalho Da professora O professor Matos E o Anjo Do Mara Frente Vieram fazer Essa parceria Acreditando no potencial E estão aí Honrando a camisa do Galo Parabéns O Atlético Parabéns A esses guerreiros Que foram lá Deram todo dia assim Para a gente chegar à final Com o Andiral Com o Vasco Na final Não vai ser diferente Agarra é a mesma Agora a final É coração do grupo da chuteira É raça É vontade É determinação Para poder ganhar o time Presidente São duas vagas importantes Copa do Brasil E Copa São Paulo Copa do Brasil E Copa São Paulo Falou tudo A gente sabe Que é calendário Para o ano que vem E aí Vários jogadores Para serem valorizados Então A gente tem que focar Para conseguir nosso objetivo Muito obrigado Obrigado Está aí O presidente do Atlético Elson Azevedo Cadê o Que vai O número 3 É o Depois Depois Dá Vou fazer uma matéria Com o número 3 Que ele está indo embora É o zagueiro do Do galo Agora a foto Oficial A foto Oficial Do campe Do finalista Do sub-20 2021 Está aí a foto Oficial Bebido Você que vem Participando Que acompanha Olha aí Está aí Está aí Está aí Então está aí Aí o galo A foto Oficial Do campeão Aliás Do finalista Do Da sub-final Ô Bibite Como é que está Até o coração Com essa conquista Tranquilo Apesar do Esforço Da molecada A gente está tranquilo Em relação ao trabalho E você É colado Todo jogo Está aqui presente Sim Eu sou colaborador Do Atlético Muito bem Está aí o Bibite Falando também Cadê o zagueirão Que vai para Que vai para Que vai para Sergipe O zagueirão Que vai para Sergipe Cadê ele Cadê o zagueirão Que vai para Sergipe Tem um zagueirão Aqui que vai para Sergipe Muito bem Ele já foi Então Diga aí meu amigo Você que também Apoiou muito Que esteve presente Deus sabe todas as coisas Né Chico E Essa vitória Foi muito importante Para a gente A gente No começo do campeonato Deu uma balançada Mas aí Depois a gente conseguiu Engrenar Graças a Deus Fazendo ótimas partidas Então Isso é todo Merito a toda a equipe Do Galo Presidente Professor Maidson Professora Carla Ângelo E isso é um conjunto Nós se unimos Nessa data final Graças a Deus Com muita fé Conseguimos sair Com a classificação E que venha A final Cada jogo é jogado Que Deus possa nos abençoar Que possa nos sair campeão Obrigado Parabéns Muito bem Então o blog do Chico Pontes O Facebook do Chico Pontes Finaliza neste sábado Direto do Florestal O Galinho ABC Fulerou a vida do Imperador Venceu por 1 a 0 O gol do João Número 7 E com esse resultado O Galinho ABC Vai para a final Do campeonato estadual Sub-20 Contra o Vasco Ou contra o Andirá Esse jogo vai ser Domingo Amanhã Aqui no Florestão Disputando vaga Para a Copa São Paulo De Júnior E para a Copa do Brasil 2022 E para a Copa do Brasil